Fala aí pessoal, aqui é o canal do Popverse no YouTube, aqui quem está falando é o Bruno e pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre Xbox Scarlet, sobre, na verdade, Project Scarlet, né, que é um codinome para o novo Xbox. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre se ele possivelmente será o último console. Na verdade, eu vou comentar um pouquinho aqui com vocês para a gente trocar uma ideia sobre. E antes de começar esse vídeo, por favor, não esqueçam de clicar em gostei, de se inscrever no canal e também de ativar o sininho, porque aí você fica atento a todas as novidades do mundo dos jogos aqui no canal. Porque tem uma galera que fala que não recebe notificação, mas aí não ativou o sininho, aí fica meio complicado. Então ativa o sininho para você não perder nada. E também não esquece de seguir a gente na plataforma que não pode ser nomeada, que eu coloquei aqui no primeiro comentário fixado, que a gente está fazendo live streams todos os dias, jogando vários jogos, zerando várias coisas e está super divertido. Então eu convido vocês a vir participar com a gente, vir trocar uma ideia com a galera. O pessoal está, meu, está muito da hora, juro por Deus. Uma das coisas mais divertidas que eu estou fazendo nos últimos anos é as live streams com vocês. Então o link está aqui no primeiro comentário fixado e sem mais delongas, vamos para o vídeo. Na verdade, assim, eu vou primeiro ler uma notícia que saiu lá no Voxel, o pessoal lá do Voxel acabou postando, eu gosto muito do trampo deles e depois eu comento em cima, demorou? O que eles colocam é o seguinte, a Microsoft já está na indústria de games há algum tempo. Do lançamento do primeiro Xbox até aqui, a empresa já está no seu quarto ciclo de plataformas. O começo com o Xbox original, depois Xbox 360, Xbox One e Xbox Scarlett. Só que, pelo visto, elas não têm plano de parar para um futuro próximo. Falando ao site CNET durante a E3 2019, o Phil Spencer, que é o chefe da divisão na Microsoft, divulgou que não acredita que o Scarlett vá ser o último console da companhia. Além disso, ele acha que ainda tem espaço para videogames que usam mídias físicas, tendo em vista que muitas pessoas são adeptas desse estilo de jogos e desse formato. Ele fala o seguinte, abre aspas, Eu estou na indústria há bastante tempo para ouvir coisas como, essa é a última geração. E alguns imaginariam isso como se fosse apresentado como um serviço de streaming, né? O futuro fosse apresentado como um serviço de streaming. Mas eu acho que essa oferta vai habilitar conteúdo de qualidade para mais pessoas ao seu redor. As pessoas dizem que de coisas diferentes nesse sentido. Mas, na verdade, o que importa é a sua melhor forma de curtir os jogos. Ou seja, você pode jogar de qualquer forma, né? Tanto no streaming quanto mídia física. Isso daí meio que não importa muito. Os caras querem te dar todas as opções para vocês jogarem da melhor forma possível. Ele continua falando o seguinte, abre aspas, A gente sabe que a mídia física ainda é a forma como muitas pessoas mantêm sua biblioteca de jogos. Estamos, obviamente, tentando aproveitar isso com a retrocompatibilidade de forma a fazer essa entregação algo grande. E a notícia encerra aqui, na verdade, o que eu queria falar era mais assim, Vocês acham que precisamos... Primeiro, a gente precisa de mais consoles ou a gente precisa começar a postar mais na área de streaming? E a gente precisa continuar com mídia física? Precisa tirar mídia física? O que a gente faz? Porque, assim, quando eu me pego pensando, Puta, será que pode ser o último console? E cada vez mais eu olho pensando, Mano, não. Não, não. Porque as pessoas gostam de ter o console na mesa. Eles gostam de ter a... Tipo, de ter a sua marca, sabe? De ter ou a Playstation ou de ter Xbox. De ter os exclusivos deles. Dentro de um caixote de plástico que eles olham e falam, Ah, que lindo. Porque isso daí traz memórias. Ao mesmo tempo que você olha isso, Você tá lembrando o seu Nintendinho. Você tá lembrando o seu Mega Drive. Você tá lembrando de várias coisas. Então você simplesmente tirar tudo isso. E, sei lá, criar um aplicativo no PC. Onde você vai jogar os jogos do Playstation no futuro. Jogar os jogos do Xbox no futuro. E você não precisa mais de nada. Só de ter um PC. Eu acho que se torna uma relação muito fria entre quem tá comprando um console. Pra quem tá consumindo esse produto, né? Querendo ou não, isso daí faz parte do branding também. Você querer sempre ter um negócio do Xbox na sua mesa. Você ter todos os Xbox até hoje. E você simplesmente jogar fora toda essa identidade que você tem. Eu acho que é meio complicado. Então eu não acho que vai ser o último. Que nem o Phil Spencer falou. É legal a gente saber que não vai ser o último. Então a gente já tem bastante tempo de console por aí. Até eles virarem algo 100% digital. O que eu acho que, pra ser muito sincero, Não vai acontecer tão cedo, molecada. Eu acho que vai demorar umas 4 gerações, pelo menos. Pra acontecer um negócio desses. E pra começar a acontecer. Porque eu ainda acho que vai ter relutância da galera. Demorou? Mas eu quero a opinião de vocês com relação a isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, não esquece de clicar em gostei. Se inscrever no canal. E também de ativar o sininho. Porque, cara, vocês não tem ideia do quanto vocês me ajudam. Se vocês clicam no botão de gostei. É um negócio que toma 5 segundos de vocês. E me ajuda demais. Ajuda quem tá produzindo o conteúdo aqui pra vocês, tá? E também ativa o sininho pra não perder nenhum do conteúdo. Porque aí vocês ficam ligados aqui nas principais notícias do mundo de jogos. São em torno de 2 a 3 vídeos por dia. Tô tentando trazer muita coisa pra vocês. E a gente, além de tudo isso, tá fazendo as live streams. A partir das 8. Entre as 8 e as 9 horas da noite. Eu sempre abro uma live avisando aqui no canal do YouTube. E aí a gente vai pra plataforma que não pode ser nomeada. Que está no primeiro comentário desse post, tá bom? Entra aqui no primeiro comentário. Já deixa o follow lá na plataforma. Porque, cara, juro. Vocês me ajudam muito a conseguir a parceria o mais rápido possível. Então eu conto com essa ajuda de vocês. Demorou, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, valeu e até a próxima. Minto. Vejo vocês na live stream hoje. Falou, fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí